Os bombos marcaram o ritmo no arranque do Raízes 2008, o primeiro festival de música típica da Beira Baixa. Espetáculo organizado pela Castra Leuca, a Tuna Académica Masculina do Instituto Politécnico de Castalbranco, que na sua estreia juntou no Cineteatro Avenida diversos grupos da região. O cartaz contou com o rancho folclórico de Juntal do Campo, o grupo de bombos de Rochas de Cima, o cor misto intermezo do Fundão, o grupo de edufeiros de Idenha Nova, a banda filarmónica de Tinalhas e o grupo de percursão da Associação Recreativa Cultural de Alcaíres. A Tuna Anfitriã e o rancho da TPA-CDM de Castalbranco foram outras das presenças em palco, animando uma plateia que pôde também dar um pulinho de dança. Este modelo, se tudo correr bem, é para continuar nos próximos anos. É um festival de âmbito regional, mas ao mesmo tempo com um cariz fortemente solidário. Começámos a reunir um grupo de grupos para convidar, fizemos os contactos, todos eles estão presentes a custo zero, ou seja, aliaram-se à causa, deram as mãos a esta causa e vieram participar neste festival. Penso que a sala não vai encher, com muita pena minha, mas parece que o povo beirão e o povo albicastrense também têm o seu quê de solidariedade. A sala não encheu, mas a festa fez-se na mesma. Um gesto altruísta não só dos estudantes, que desta feita puseram de lado a habitual farra académica, mas também dos grupos etnográficos que decidiram participar. Animação e tradição juntas num festival em que parte das receitas reverte a favor da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Castelbranco. Hoje nós verificamos que os jovens estão muito virados para a solidariedade. Antigamente nós não víamos isso, víamos essa solidariedade, sim, fazerem pessoas de uma idade mais avançada, que sentiam a necessidade de ajudar outros. E isto é uma viragem da humanidade. Cá fora não faltou a mostra-venda, com peças e artesanato, feito pelas crianças e jovens da PPA-CDM da cidade. Uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos, que visa a reabilitação e integração de cidadãos com necessidades educativas especiais, em particular os oriundos de famílias desfuncionais e meios desfavorecidos. Inaugurada em 1973, com apenas sete crianças, hoje a instituição conta com dois polos, três residências e dois lares, bem como delegações na Sertã e em Vila de Reino. No centro, esperam-nos atividades de expressão plástica, dramática e musical ou desporto, ateliês de tecelagem e tapeçaria, construção de brinquedos, jardinagem ou agricultura biológica, e ainda os cursos profissionais de carpintaria e marcenaria, eletricidade, costura, limpeza ou ajudantes de cozinha. Equipada com um gabinete de psicologia, terapia da fala e terapia ocupacional, entre os serviços prestados à comunidade pela IPPACDM, estão o cultivo de plantas para o tingimento natural dos fios de sede utilizados no bordado de Castelo Branco.